Quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas, sendo que duas delas também foram apreendidas por posse ilegal de arma de fogo. Uma das operações ocorreu no bairro Vila Celeste e a outra no bairro Iguaçu e a informação é contigo. Oni, com essas operações foram realizadas pela polícia militar, eu vou falar primeiro desta que aconteceu no bairro Vila Celeste, aqui em Ipatinga. Foi durante um estágio operacional de alunos do curso de sargentos que foi deflagrada esta operação no bairro Vila Celeste com o objetivo de prevenir crimes contra a vida. E foi realizada a abordagem com o suspeito e localizadas duas armas de fogo, quatro barras de maconha e outros entorpecentes. Então, é uma relação, né? A gente vê aí nas imagens de produtos e materiais utilizados no tráfico. A gente tem tesoura, facas, material para enrolar drogas, munição, armas de fogo, maconha, pedra de craque, três balanças de precisão e dois celulares. Dois homens, um de 26 anos e outro de 19 anos, acabaram sendo presos, Nico. A outra operação também da polícia militar aqui de Ipatinga, desta vez, foi no bairro Iguaçu. E foi por meio de denúncias anônimas que a polícia conseguiu abordar pessoas que estavam transportando drogas numa região conhecida como GAMI, no bairro Iguaçu. E foi então feita a operação e durante a verificação no veículo, foi apreendidos os materiais. Uma porção de cocaína, uma bucha de maconha, uma balança de precisão, também vasto material usado para embalar entorpecentes, mais de 5.700 reais em dinheiro, três aparelhos celulares e também os documentos, vários documentos dos suspeitos do veículo em que eles estavam, também foi apreendido. Os dois jovens, um de 20 e outro de 22, foram levados para a delegacia de polícia civil, junto com todo este material do tráfico apreendido. Nico. Trabalha para a polícia e agora trabalha para a justiça, para desembolar isso aí. E a turma envolvida acha que as coisas vão sempre dar certo, né? Está provado aí que não dá. É uma hora, uma hora dá errado. E aí toma prejuízo, aparece aqui no balanço geral, vai responder processo, pode ser condenado, tem que gastar com advogado e por aí vai. É. Obrigado, viu, Gisele?